O Santos se recuperou no Campeonato Brasileiro e conquistou seus primeiros 3 pontos neste final de semana. Atuando em casa, na Vila Belmiro, o Peixe chegou a desperdiçar um pênalti e sofrer o empate nos acréscimos do primeiro tempo. Mas reagiu na segunda etapa para aplicar 3x1 no Ceará. Agora, a equipe volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Fernando Diniz abriu o jogo em entrevista coletiva a respeito de possíveis reforços para a sequência da temporada. O comandante revelou a expectativa pelo retorno de Carlos Sanches, em reta final de tratamento depois de uma grave lesão no joelho. O planejamento é acelerar a recuperação, mas evitar pular etapas. Não vou estabelecer prazo, não vou criar expectativa, ele vem de uma cirurgia complexa, se recuperou da Covid-19, tem de ter cuidado com ele. Vamos acelerar o máximo que a gente puder. É um jogador importante, traz carisma, sempre admirei quando jogava contra, avaliou o treinador. Além do uruguaio, outro jogador elogiado por Diniz foi De Inverson. O atacante, de 30 anos, que pertence ao Palmeiras, tem futuro indefinido no rival após retornar de empréstimo ao futebol europeu. O técnico do Peixe não deu maiores detalhes sobre o interesse, mas elogiou a qualidade do atleta. Grande jogador, mas isso é um assunto interno. Vamos procurar tratar dessas coisas internamente, completou. De acordo com o jornalista Alexandre Praetcel, no Yahoo Sports, De Inverson não será aproveitado no Palmeiras. Na Vila Belmiro, a intenção é reforçar o elenco e aumentar a experiência do grupo. Depois de uma passagem pelo Levante Alavés, ambos da Espanha, o atacante De Inverson foi contratado pelo Palmeiras em 2017, deixando bastante expectativa. Desde que iniciou sua trajetória no Palestra Itália, foram 100 partidas disputadas, com apenas 24 gols marcados, além de muita polêmica. Sempre marcado por expulsões e um comportamento duvidoso dentro de campo, foi emprestado ao Getafe para atuar na temporada de 2019-20 pelo clube espanhol. Sem destaque com apenas um gol em 7 partidas, retornou ao clube da cidade de Vitoria-Gasteiz, por onde esteve até confirmar sua volta ao Brasil. Já em 2021, se reapresentou ao Verdão e deve ser utilizado, caso não existam negociações que sejam interessantes ao Verdão. Uma delas, por exemplo, pode ser de um rival, o Santos. Buscando possibilidades no mercado, prevendo uma possível saída de Caio Jorge, analisa uma investida no jogador palmeirense. Conforme publicou a Gazeta Esportiva, após a vitória na Vila Belmiro em cima do Ceará, pelo Brasileirão, Fernando Diniz foi questionado sobre um eventual interesse do clube no centroavante de 30 anos, após a notícia ter se espalhado. Sem esconder nada, o técnico evitou externar qualquer detalhe, mas também não negou que haja alguma conversa neste sentido. Grande jogador, mas isso é um assunto interno. Vamos procurar tratar dessas coisas internamente. Resumiu, entrevista.